Mais uma vez Melhor que eu pra sua vida E volta arrependida pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, bateu vontade e sabe pra onde vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, a gente fica nesse vem e vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho bebê É como tirar o doce de criança Ai ai, cê mata sua carência e eu querendo mais Mas nunca achei ninguém melhor que eu pra sua vida E volta arrependida pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, bateu vontade e sabe pra onde vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, a gente fica nesse vem e vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, bateu vontade e sabe pra onde vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, a gente fica nesse vem e vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, ai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai